Todos os cultos que ele pode estar, porque ele atende Terezópolis, Guapó. E, quando não puder, Brasília, atendendo ali alguns irmãos em Brasília. Muito bem. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. É assim que temos que trabalhar. Próxima sexta-feira, nós tivemos um culto, agora na sexta-feira passada, na casa do irmão Milton e a irmã Kenia. E logo esse culto terá trechos no irmão Eliezer, ali no canal da igreja aqui de Trindade. E, próxima sexta-feira, continuaremos esse trabalho. Até quinta-feira, eu creio que nós já temos o endereço para compartilhar com os irmãos. Teve alguns irmãos que tiveram problema em enxergar. Quando for compartilhar o endereço via GPS, eu passo isso mais para o irmão Eliezer, porque ele precisa ir lá e ver se acomoda os irmãos. E, conforme foi nessa sexta passada, foi uma área aberta e, de forma segura, nós nos reunimos. Deus nos abençoou ricamente. Então, eu deixo o irmão Eliezer e ele vai até o lugar. E, quando for compartilhar a localização, tem que ir para a calçada, viu? Não pode ser de dentro do quarto. Porque eu acho que compartilhou assim, lá de dentro da casa, e, às vezes, o GPS manda na rua do fundo, conforme aconteceu com alguns irmãos. Então, vai lá para a calçada e manda a localização de lá. E, se Deus nos permitir, às 7h15, às 19h15, da próxima sexta-feira, nós teremos o culto ali em Goiânia. Por enquanto, cultos nos lares. Por enquanto, cultos nos lares, uma vez por semana, toda sexta-feira. E, nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Lucas, capítulo 11. A irmã Luzia está aí, amor, que isso? Está? Cadê ela? Ah, está aqui. Eu olhei de cá, vi a irmã Joviana. Apareceu aí. Falei, não, está de cá, então. Deus abençoe, irmã Luzia. É, é bom ver a senhora. Irmã Luzia. Lucas 11. Eu não anunciei, né, irmão? Não anunciei. Pode me cobrar, viu, irmão Samuel, até no último minuto ali. Irmão Davi também. Irmão Davi está... Está sofrendo, viu? Achou que era fácil, não é, irmão Davi? Essa parte técnica, judia, às vezes. É Lucas 11, verso 24. Lucas 11, verso 24. Vamos começar a ler. Quando começarmos a ler, aí se você não encontrou, apenas ouça. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando disso, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha, varrida e adornada, então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas, ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, e aguardam. Senhor Jesus, nosso maravilhoso Deus e Pai Celestial. Obrigado por esta manhã na tua presença, agradecemos por este primeiro dia da semana, que reservamos para te adorar. E, em especial, ao fim desta tarde, estaremos ceiando, Pai. Que a graça, que a paz, que a tua bondade, que a tua misericórdia seja sobre cada um dos teus filhos, e que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, de viver, de ter o fôlego de vida, de ter saúde, para estar na tua presença, todos estes aqui presentes, e aqueles que participam à distância, sejam recompensados com as bênçãos celestiais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem se assentar. A irmã Sara vai cantar o hino, Vai Buscar. Vai buscar, vai buscar, vai buscar, em segredo a Cristo. Vai buscar, vai buscar, em segredo a Cristo. Senhor, o tempo está passando, está chamando, me chama para o trono, de Deus escuto em minha alma, O tempo está passando, está chamando, me chama para o trono, de Deus escuto em minha alma, Vai buscar, vai buscar, vai buscar, em segredo a Cristo. Vai buscar, vai buscar, Cristo Senhor, o tempo está passando, o tempo está passando. O tempo está passando, vai buscar, vai buscar, vai buscar, em segredo a Cristo. Vai buscar, vai buscar, em segredo a Cristo. Vai buscar, Cristo Senhor, o tempo está passando, o tempo está passando. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Sara. Deus abençoe, irmão Sara. Deus abençoe. Você abençoe, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. e assim possamos ver a santa ceia. Capítulo 11 Jesus deixou registrado o que uma mulher gritou dentre a multidão. As pessoas muitas vezes dependem de segurar em algo. Jesus trazendo ali os seus sermões, falando sobre demônios, expulsando os demônios, explicando que ele não poderia fazer isso através de Beuzebú, que é o rei, mestre dos demônios, porque um demônio não pode expulsar outro demônio. E ele veio explicando até que ele mostra a condição de um homem que, de certa forma, recebeu aquela purificação do Espírito, tendo um Espírito imundo expulso de si, só que não observou que quando se acontece algo de se esvaziar de um Espírito, de condições, de circunstâncias, é necessário se encher com o Espírito Santo. Porque a irmã Brana diz que se você não tem o Espírito Santo, você tem a marca da besta. Isso é muito claro nas mensagens do profeta. E aquele Espírito, ao ver que aquele homem não se preencheu com o Espírito Santo, vai e leva consigo outros sete Espíritos piores do que ele. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ao contrário do que aconteceu com Jó, que teve o seu primeiro estado vivendo aquela vida com a família, com os bens, com o gado, com o rebanho. O seu segundo estado, de forma deplorável, havia perdido tudo, só não havia perdido a vida, porque a própria saúde também havia sido, mas o seu terceiro estado, demonstrando e representando aqueles crentes que esperam no Senhor e creem somente em Deus, através de Jó, representando estes, mostra que o terceiro estado dele foi melhor. Ele foi exaltado, né, no seu terceiro estado. Mas uma mulher, quando ouviu Jesus, tentou se firmar em algo, bem-aventurado, o ventre que te trouxe. E, às vezes, idolatrando a mãe de Jesus, idolatrando a Maria. Mas Jesus a cortou, a repreendeu e disse, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus não deixou que Maria fosse exaltada. A Bíblia deixou isso registrado para mostrar que não existe exaltação de uma mulher como fazem, né, exaltando, idolatrando. mas guardar, ouvir a palavra de Deus e guardar são estes que são bem-aventurados. Porque nós vamos ouvir, agora, o irmão Brana continua respondendo na mensagem Perguntas e Respostas número 1º, parágrafo 52. Ele continua respondendo uma pergunta composta de cinco perguntas dentro, né. Então, esta pergunta C diz respeito a Mateus 24, 26. Fala de certa câmara e nos lugares desertos. O que significa isso? É a pergunta. Significa que haverá anticristos, antiungidos, assim sucessivamente. O que é anticristo? Anti é contra. Serão estas tais criaturas contra a palavra. Então, São Mateus capítulo 24, verso 26, é o que a pessoa que fez a pergunta usou. ele pergunta sobre este versículo, né. E no verso 24, do capítulo 24, fala dos falsos cristos, anticristos. E no 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, eis que ele está ali no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Será universal. Ele está aqui, ele está ali. A vinda do filho do homem será universal. Então, ele disse, isto é anticristo, ante é contra, serão estas tais criaturas contra a palavra, e estarão no deserto, nas câmaras secretas, e diz, não ide após isso, aparta-te disso. e aí entra a quarta pergunta, pergunta 1D, Mateus 24, 28, a pessoa está descendo, não assinaram, sim, assinaram, perdoe-me, não direi estes nomes porque não é necessário, Mateus 24, 28, porque onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. É, o verso 28 de São Mateus 24. Agora, essa é uma boa pergunta, nada mal com isso, que é o corpo morto. O corpo morto é aquilo de que se alimentam as águias. O corpo morto é aquilo de que se alimentam as águias. Agora, uma águia na Bíblia é considerada um profeta. Um profeta é a águia. Deus chama a si mesmo de águia. E então, nós somos águiazinhas, os crentes. Vêem vocês? O que é o corpo morto do qual se alimentam? É a palavra. O corpo morto da qual se alimentam as águias é a palavra. Não existe outra coisa a não ser a palavra. Onde quer que esteja a palavra, a verdadeira natureza da ave se mostrará por si. A verdadeira natureza da águia se mostra por si. não adianta injetar penas de águia naquilo que não é águia. A natureza a verdadeira se mostrará por si. E o apóstolo Paulo diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 verso 6 Nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo ou melhor verso 17 é o 11 17 primeira carta aos Coríntios Nisto porém que vou dizer-vos não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor se não para pior porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões e em parte o creio e até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós Deus permite tantas coisas irmãos para que a verdadeira natureza da águia se mostre se manifeste em si mesmo então nós às vezes questionamos perguntamos e fiquei pensando sobre algo que ouvi acerca de um parágrafo do irmão Brana eu gostaria irmão Eliezer que você pegasse para mim o parágrafo 72 da era de Sardes e para nós observarmos o quanto nós estamos o quanto nós estamos eu não diria longe mas o quanto nós estamos acomodados em relação a conhecer a palavra de Deus a conhecer o profeta porque crer no profeta é uma coisa dizer ah ele foi um homem bom ele foi um homem que viveu ali no início do século passado nos Estados Unidos e foi um evangelista e passeou o mundo caçou e fez outras coisas uma coisa é pensar dessa forma outra coisa é crer que este homem William Marion Brana é a manifestação do filho do homem predita em Lucas 17 30 e já é diferente como foi nos dias de Noé como foi nos dias de Ló se manifestaria hoje no fim dos tempos o filho do homem e esta mensagem a era de Sardes ela diz algo importante sem dúvida é importante mas por favor não confunda ou não se confundam ou não deixem ser enganados porque deixar ser enganados é saber a verdade e mesmo assim deixar ser conduzido por situações por pessoas que vocês ou as pessoas consideram que estão à frente do rebanho no parágrafo 72 a era de Sardes o que vencer será vestido de vestes brancas esta é verdadeiramente uma repetição do verso 4 no qual se faz referência aos poucos que não mancharam suas vestes aos poucos que não mancharam suas vestes antigamente tínhamos um dito que sem dúvida foi tirado deste verso um dito que sem dúvida foi tirado deste verso ora conserve limpa as suas camisas significa não se envolva em coisas questionáveis outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver também outros serão envolvidos e você será tentado a se envolver também eu tenho aqui algumas referências bíblicas acerca de coisas questionáveis você será tentado a se envolver também ou ainda alguém poderá tentar envolver a você mas você toma um caminho livre de todo o embaraço que se apresenta ora Deus vai recompensar aqueles que seguem este conselho eles vão ser vestidos de branco assim como ele está vestido de branco Pedro Tiago e João viram no monte da transfiguração e suas vestes eram tão brancas como a branca luz é assim que estarão vestidos os santos suas vestes serão brilhantes excessivamente brancas Tito capítulo 3 carta a Tito capítulo 3 verso 9 Paulo escrevendo a Tito 3 9 3 8 vamos do 8 a seguir fiel é a palavra e isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se as boas obras obras aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se as boas obras estas coisas são boas e proveitosas aos homens mas não entre em questões loucas é dentro da igreja não pode atender o telefone nós temos que ser zelosos quanto a isso o zelo de Deus nos cobra isso não entres em questões loucas genealogias e contendas e nos debates acerca da lei não entres em questões loucas genealogias e contendas nos debates acerca da lei porque são coisas inúteis e vãs ao homem herege depois de uma e outra admoestação evita o sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado aqui na perguntas e respostas nós acabamos de ler a águia se alimenta deste corpo morto que é a palavra ela não se pode a ela né uma águia a qual deseja carne fresca a verdadeira natureza da ave se mostrará por si a verdadeira natureza se mostrará por si então apóstolo paulo exortando alertando a tito e a aqueles a quem seriam direcionadas dirigidas esta carta a tito e aqui na mensagem a era de sardes nós vimos conserve se limpo não se envolvem coisas questionáveis só que eu me surpreendo quando vejo homens que se dizem pastores parando aí por que parar por que isolar eu não tenho medo de ler a mensagem na íntegra eu não tenho medo por que medo de ler a mensagem na íntegra leia o 73 vocês sabem que estamos vivendo no último tempo é o 73 é o seguinte esta é a era em que as igrejas vão se unir e como elas estão mesmo nesse instante controlando o mundo político elas estarão logo controlando as finanças do mundo depois se vocês não pertencem a organização mundial de igrejas vocês não serão capazes de comprar ou de vender vocês perderão tudo aqueles que permanecem fiéis a Deus e guardam as suas vestes limpas da corrupção deste sistema mundial de igrejas serão fisicamente despojados quem não se unir quem não permanecer fiel ou quem permanecer fiel a Deus serão fisicamente despojados lhe será apresentado uma grande tentação para que eles se deem por vencidos eu digo isso a vocês irmãos lhe será apresentado uma grande tentação para que se deem por vencidos ah eu não eu não vou tomar a ceia eu não eu vou deixar isso brinca com Deus continue brincando com Deus continue deixando Deus em segundo plano continue fazendo as coisas que você está fazendo os pregadores cederão continue lendo pastores os pregadores cederão com a desculpa que eles servirão a Deus dentro da carcaça deste sistema da besta e do anticristo eles cederão a abajulação e ao afago da hierarquia sendo comprados por prestígio por cadeiras na mesa por considerações e o povo seguirá estes falsos pastores para a matança que medo de ler a mensagem na íntegra por isso que se precisa isolar parágrafos mesmo é perigoso ler a mensagem na íntegra o povo seguirá estes falsos pastores para a matança porém no julgamento eles serão todos achados nus não receberão aquelas vestes brancas nem tampouco andarão com ele vocês não podem andar com os vestidos manchados do mundo segurando as mãos do diabo e depois esperar estar com Deus ah vamos manter nossas camisas limpas não se envolvem em coisas questionáveis adultério é coisas questionáveis então oh minassu aí devolva a igreja para o pastor anterior se isso é coisa questionável pedregal devolva a igreja para o pastor anterior por que que você se meteu então em coisas questionáveis assistindo esses irmãos em pedregal campina são paulo devolva para o pastor anterior se isso é coisa questionável por que que não leram isso para vocês então não se envolvem em coisas questionáveis mantém as suas camisas limpas devolvam suas igrejas para esses homens que vocês dizem que isso é coisa questionável adultério não é coisa questionável adultério é pecado eu não me envolvo com pecado realmente eu não quero me envolver com pecado eu não vou compartilhar de pecado alheio eu não vou dar as minhas mãos ao diabo e depois esperar estar com Deus vocês estarão nus no dia do julgamento é tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando sai dela da religião organizada povo meu sai dela povo meu para que não sejais participantes de seus pecados agora o povo ouve lá coisas questionáveis questionáveis manda um parágrafo aqui para outro leia a mensagem por isso que eu estou pedindo leia a mensagem não deixa eles inventarem essas coisas para vocês não leia a mensagem você tem que ler a mensagem sai dela da religião organizada povo meu para que não sejais participantes de seus pecados a águia se manifesta por si só a natureza da águia não tem jeito de repente você se encontra andando para lá e para cá na sua casa em desespero pensando o que está acontecendo comigo é a natureza da águia se manifestando fique tranquilo fique tranquilo que é o mesmo que aconteceu com o irmão Brana quando ele estava naquele desespero e todo mundo dizendo você está possuído pelo diabo deixem falar que falaram para Jesus olha é Beuzebú que está fazendo isso através de você ele como que Beuzebú expulsa um espírito dele mesmo o mestre dos demônios não, não tem jeito sai dela povo meu para que não sejais participantes de seus pecados para que não encorras em suas pragas amém Deus está falando evitem as religiões deste mundo como vocês evitam as pragas se usa máscara se usa álcool em gel se evitam uns aos outros mas as religiões estão aí separando as pessoas eu digo uma coisa para vocês irmão hoje nós leremos é uma partezinha da mensagem possuindo todas as coisas é e você vai ver o irmão Brana falando ali olha se você está lutando com tudo que tem é seu dever tomar a santa ceia é seu dever tomar a santa ceia se você está lutando com tudo que tem nós ouvimos a irmã cantar ainda está em tempo não brinque com as coisas de Deus deixe que brinquem nós não estamos aqui brincando nós não estamos aqui numa tentativa não nós estamos fazendo o que Deus está nos mandando fazer nós não estamos tentando brincando achando nós estamos com a convicção que a natureza da verdadeira águia mostra por si não preciso monarquias eu te pedi para vir para cá por que o senhor está aqui eu pedi o senhor para vir para cá eu convidei a senhora irmã Luzia liguei para a senhora alguma vez então por que o senhor está aqui qual o motivo e eu pergunto a qualquer um aqui pode levantar a mão se eu chamei se eu convidei é a natureza da verdadeira águia parem com isso de crer nessas mentiras que nós estamos formando um grupo de ismo de pessoas revoltadas de pessoas não nós estamos formando um grupo sim que Deus preparou para esta última era para esta última hora só que não sou eu não é ninguém é a natureza da verdadeira águia se manifestando e a natureza da águia ela não ela não dá certo com o fel você está cuspindo no prato que comeu que termo péssimo para comparar essa situação o ministério da música o ministério da palavra comia isso aqui a palavra só que servia também um pregador é um servo de Deus significa ingratidão nesse termo você está cuspindo no prato que comeu se tem uma coisa que minha consciência é tão tranquila é de ser grato a este ministério que segurou as pontas aos trancos e barrancos da maneira como pôde e alguém me disse assim ah pastor por que agora o senhor está lá tem 42 anos por que agora seu pai está lá tem 50 anos por que agora por que porque nós somos gratos a Deus e sabemos que eclesiastes 3 diz assim nós podemos ler eclesiastes 3 e responder tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu ah mas o que que foi olha o que que eu posso fazer se a minha mãe teve a ética de segurar de não falar nada de sofrer calada de ser resignada durante esses 50 anos desde 72 quando ela percebeu a primeira coisa acontecendo eu era um menino em 98 mas Billy Paul eu tenho essa carta aqui comigo enviou uma carta dizendo este homem perante a mensagem do profeta não pode estar em cima do púlpito estou com essa carta assinada por Billy Paul em 1998 eu sou um menino mas pastores vocês estavam lá o senhor estava lá né aí aqueles que entenderam saíram e se tornaram piores do que cachorro porque viram a palavra sendo desvirtuada aí agora você entende porque que nós temos 37 mensagens gravadas na voz do ancião e nós não podemos ouvir mais nenhuma na voz do profeta porque é uma oscilas porque a voz de Deus sabe de tudo ah mas por que pastor júnior agora porque tudo tem o seu tempo determinado quer saber mais um pouquinho porque todas as vezes que nós íamos tocar nesse assunto a resposta que eu tinha era não ouça ela ela está louca não ouça ela ela está louca sabe por que agora porque eu disse olha agora eu quero te ouvir eu quero ouvir você eu quero ver o que aconteceu que esses todos esses anos eu só soube burburim e que você está louca mas mesmo você louca eu quero ouvir você me desculpe por nunca ter te ouvido mas agora eu quero ouvir só que eu disse você não precisa nem falar frente a frente comigo não minha irmã eu sei que você vai ficar envergonhada mas você grava um áudio e manda pra mim não vou fazer isso aí sair compartilhando como nunca fiz se vocês acharem algo meu compartilhado aí vocês podem me procurar viu porque é alguma coisa errada eu não faço isso não tenho redes sociais sei muito pouco acerca das coisas que estão acontecendo nas redes sociais muito pouco mesmo então quando ela gravou um áudio que deu quase 40 minutos eu pensei assim quem é que está louco nessa história aí você começa a compreender porque que nós só podemos ouvir 30 e poucas mensagens na voz do ancião só é só as que tem gravado na voz lá da forma como está por que que nós não podemos nos fazer um pedido lá desse tablet lá na voz de Deus porque é perigoso irmão nós sabermos a verdade e só que a bíblia fala assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu digo assim se vocês quiserem ouvir web rádio o dia inteiro se vocês quiserem ouvir qualquer pastor vocês ouçam qualquer um eu sei que a natureza da águia ela não se mistura com o fel então por que que eu vou dizer assim olha não ouça lá o Espírito Santo está me dizendo não ouça não ouça não ouça aquele grupo por que? porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e quando houver esta libertação ó irmãos o castelo rui o castelo vai ruir e os seus súditos com ele aí por isso que eu preciso isolar o parágrafo 72 da mensagem as eras de Sartes então tá aí vamos aqui vamos aqui não precisa isolar estes não vocês podem anotar irmãos eu quero que vocês anota aí Sartes 72 só que não para no 72 não continua continua lendo aí você vai lá na sua vida digna do evangelho 192 por que não ler? mesmo que eles chamem a si mesmos de cristãos eles gostam de estar agarrados em seus credos os credos se instituem e realizam os pensamentos das pessoas modernas desses dias um homem que vai ser um sucesso neste dia tem que ir com um curso moderno de pensamento deixe-me dizer isto bem claro um homem se você vai ser um sucesso você tem que estar com um pensamento moderno oh ele simplesmente pode permanecer lá tão ereto e ele nunca fica conosco mais de 15 minutos e nosso pastor nem sempre nos repreende a respeito destas coisas que vergonha para este pastor qualquer homem que pode se pôr de pé no púlpito e ver os pecados destes dias e não clamar há algo errado com este homem mantenha suas camisas limpas essas camisas aqui é bonitinho manter limpa mas as vestes estarão nus se não se arrependerem é o que o Mombra diz estarão nus naquele dia qualquer homem que pode se pôr de pé no púlpito e ver os pecados destes dias e não clamar há algo errado com este homem ele não é digno do evangelho que alega estar pregando então em fazer tais coisas eles fazem para si mesmos desculpas dizendo agora veja minha organização e a sua vida digna do evangelho 192 perguntas e respostas número 12 parágrafo 506 anote isso aí anote mas ninguém pode ouvir este culto porque é perigoso ser liberto mas você aqui irmão anota perguntas e respostas número 12 506 se eles apanhassem o irmão Neville ou o irmão Junior o irmão Junior Jackson ou algum irmão aqui um dos diáconos administradores ou algum outro fazendo algo errado e eu creio que a coisa a fazer é a igreja se ajuntar e orar por este irmão não se envolvem em coisas questionáveis o que o irmão Bruno está dizendo vai lá e ora por ele se mesmo assim ele não consertar então deixe duas pessoas irem até ele irem até o irmão para que se reconcilie e então se ele não receber isto então diga isto diante da igreja então se não receber isto esta é a hora para toda a igreja então veja isto é para o pastor ancião e todos fazê-lo eu não creio aí ele continua leia lá 506 perguntas e respostas número 12 associa isso aí anota lá na sua mensagem Mateus 18 15 anota lá aí vem aqui ó perguntas e respostas número 14 parágrafo 20 nós lemos isto aqui não seja cúmplice de morte anota aí perguntas e respostas número 14 parágrafo 20 não é só sard 72 que é para ler nas igrejas não enganando não tem outra palavra para usar a gente fica assim que palavra que usa é enganação nos púlpitos não tem outra palavra vocês sabem vocês são homens que estudam a bíblia vocês são homens que estudam a mensagem como que vocês tem coragem de ler um parágrafo e não prosseguir lendo porque o nome Brana diz aqui ó vocês perderam tudo vocês perderam tudo só que aqueles que permanecem fiéis a Deus e guardam as suas vestes limpas da corrupção deste sistema mundial de igrejas vocês não podem andar com os vestidos manchados do mundo não é tempo de acordar e ouvir a voz de Deus clamando sai dela povo meu evitem religiões deste mundo como vocês evitam as pragas deixe de andar com o mundo e tornem brancas as suas vestes pelo arrependimento e pelo sangue do cordeiro mas façam no agora porque amanhã pode ser muito tarde ó se o seu pastor não tem coragem de ler isso pra você pega a mensagem de Sardes e leia o que vencer de maneira nenhuma arriscarem o seu nome do livro da vida uma vez mais chegamos a uma porção dificílima da palavra este verso é usado superficialmente será usado tanto pelos arminianos e ele continua éfeso 73 anota éfeso 73 qual é a maneira de voltar eu não estou dizendo que não existe maneira de voltar existe só que do jeito que está indo vai de mal a pior existe sim a maneira de voltar o caminho a seguir é o caminho do arrependimento isso tem que ser voluntário ah vamos conseguir um grupo de homens e vamos lá e vamos fazê-lo arrepender não adianta pra Deus não adianta isso tem que ser voluntário se um pecador tem que vir a Deus pelo caminho do arrependimento então o cristianismo morno ou que tem apostatado terá que se arrepender muito mais arrependam-se produzir pois frutos dignos de arrependimento prove-o por meio de sua vida se não arrependeres Deus disse virei a ti e removerei o teu candeeiro uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo 73 da era de Éfeso almas que estão em prisão agora anota ou você tem medo de ser liberto e quando um ministro que tem as pessoas em seu coração como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu diante de Deus e para comigo mesmo em alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo então não amam como eu iria esconder algo de um povo que amamos mais do que a nós mesmos humildade é amar é amar mais a Deus do que a si mesmo isso é ser humilde diante de Deus é amar mais a Deus do que a si mesmo é se entregar como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de um aperto de mão ou alguma aspersão ou algum falso batismo ou algo e deixar que elas se ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jazali e diz que ele ama a pessoa ainda que eu tenha de pedir esmola para o meu sustento o que quer que seja que eu seja honesto com Deus e com as pessoas para dizer a verdade a elas que eu jamais seja um enganador como posso enganar a quem eu amo ainda que eu tenha de lhes ferir contudo eu as amo esta é a razão porque você bate em seu filho é porque você o ama não porque você não gosta dele porque você o ama o amor não folga com a justiça mas folga com a verdade o amor não folga com a mentira mas é com a verdade se ele estiver errado ele causará a sua própria morte se você não o corrigir se ele estiver errado ele causará a sua própria morte se você não o corrigir discernindo o corpo do Senhor parágrafo 34 ó vamos manter nossas camisas limpas nesse dito companheirismo nacional não vamos nos envolver em coisas questionáveis devolvam suas igrejas se for assim então faça isso chama aqueles pastores de volta peça desculpa pra eles porque se isso é coisa questionável discernindo o corpo do Senhor parágrafo 34 eu disse é meu dever falar contra tudo que está errado Deus ajude o pregador que não tenha um discernimento suficiente do que é certo tudo que está errado um pregador que não pode discernir pelo Espírito Santo a necessidade de sua gente Deus disse este corpo é templo do Espírito Santo se alguém violar este templo eu destruirei devemos pregar contra isso o problema está em que há muitos pregadores que fumam esse é que é o problema eles temem dizer isto na congregação porque sabem que são culpados também continua no 41 vai, prossegue discernindo o corpo do Senhor perguntas e respostas número 12 505 não tiramos o nome da pessoa do livro e o excomungamos e coisas assim porque eu creio que isto não é nosso nosso dever fazer isso não é nosso dever tirar o nome do livro nós não temos nem livro nós não somos uma denominação vamos tirar o seu nome vamos proibir de você vir em nossas casas ó, você não entra aqui ó, eu te bloqueio agora, tá bloqueado bloqueei você e nós não temos contato mais medo de receber a verdade só isso medo de ouvir a verdade eu creio que é Deus quem faz a excomunhão vem? mas eu creio que a igreja se ali houvesse um irmão que estivesse fazendo algo errado por exemplo aí ele continua aqui no 506 eu penso e o 507 eu penso que se qualquer pessoa tem que sair do companheirismo seria por causa de uma vida imoral ou algo assim que ele não fosse uma pessoa adequada como o homem que vem aqui para desonrar nossas moças ou insultar nossas mulheres e coisas assim e continuar a professar ser um dos nossos aqui, vem? agora se ele é de fora de outra parte chega, ora nós temos que fazer algo sobre isso porém quando se refere a uma pessoa assim uma pessoa imoral tentando cortejar nossas esposas ou insultar nossas filhas você sabe algo, outro assim ou fazer algo imoral perto dela ou saindo com um rapaz e transformando-os em pervertidos e ou algo essas coisas devem ser cuidadas e então aquele sujeito deve ser excomungado do companheirismo e não lhe é permitido tomar a comunhão porque não estamos supostos a fazer isso qualquer que comer indignamente é culpado do sangue e do corpo do Senhor é a mensagem perguntas e respostas número 12 parágrafo 505 a seguir influência parágrafo 41 não vou ler mais a nota influência 41 é sua vida digna do evangelho 195 almas que estão em prisão 120 e aí vai mas nós precisamos ler só Sardes Sardes 72 não se envolvem em coisas questionáveis nós vimos aqui Paulo falando para Tito que são essas coisas questionáveis aqui Eclesiastes 9 verso 8 a Bíblia diz assim em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça aí no 10 tudo quanto te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem indústria nem ciência nem sabedoria alguma veio a tua mão fazer algo faz-o conforme as tuas forças porque Deus tem os seus agentes quando Deus precisou levar Jó a viver aquela condição ele tinha agentes para fazer ele tinha agentes para fazer que Jó entrasse naquela condição mas o irmão Brana diz na mensagem eu sei que quando ele precisa de agentes para ajudar o povo quando ele precisa de ajudar o seu povo ele tem os seus agentes e quando te vier a mão para fazer algo faz-o conforme as tuas forças mas a águia ela onde quer que esteja a palavra a verdadeira natureza da ave se mostrará por si uma águia a qual deseja carne fresca tem que ter sua carne fresca tem que ter sua carne fresca tem que ter a palavra pura tem que ter a mensagem inadulterada nós não temos que acrescentar nada diante daquilo que o irmão Brana já pregou e nós não podemos é engraçado que nós nos envolvemos em coisas que eu diria questionáveis tais como se eu tivesse parado isso é questionável se eu tivesse parado vocês estariam no mundo né é assim é ou não é nós não fomos ensinados dessa forma se eu tivesse parado vocês estariam no mundo vocês seriam tudo prostitutas beberrões adúlteros é o que nós ouvimos durante muitos anos mas filipenses 1 6 que nós ouvimos durante tantos anos nós não conseguimos associar tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aquele que em vós é homem irmão você sabe você sabe entender isso aqui aquele que em vós começou a boa obra aquele que em vós noiva de cristo é homem ou é deus que começou a boa obra em você será que você deve satisfação a um homem a uma igreja ou você deve a deus gratidão por chegar aqui com a mensagem na mão nós não queríamos que fosse assim nós já vimos aqui nas mensagens o que deveria ser feito nós fizemos mas conforme diz o apóstolo paulo aos romanos são irreconciliáveis não aceita reconciliação não aceita ninguém todo mundo que vai observar ali a mancha na veste é tido como um ismo é tido como pior do que um animal impuro como um cachorro aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de jesus cristo irmãos é deus que começou a boa obra então é ele que a aperfeiçoará então se eu tiver parado se eu parar amanhã vocês continuam se ele parar amanhã vocês continuam se qualquer um parar nós vamos continuar porque o profeta morreu e todo mundo ficou lá esperando morreu em dezembro foi enterrado em abril porque porque criam que ele ressuscitaria porque pensaram nós não vamos viver sem ele nós não vamos viver sem ele nós não vamos viver sem ele mas esqueceu que lá em 1933 quando aquela bola de fogo desceu no rio Ohio quando ele batizava 17ª pessoa aquela voz veio do céu e disse assim ó como João Batista precursou a minha primeira vinda a tua mensagem oh o povo se esquece com facilidade o profeta foi embora o irmão Brana morreu de uma forma escandalosa mas a mensagem dele continua aqui e nós estamos agora lutando é por esta mensagem é por esta palavra escândalos ó escândalo da cruz todo ministério termina com escândalo igual Jesus com escândalo da cruz não bate essas comparações não batem escândalo da cruz com escândalo moral não bate sacrilégio eu falo sem dúvida essa comparação é sacrilégio ah Jesus chegou ali entre eles e falou assim olha quem não comer da minha carne não beber do meu sangue não tem parte comigo escândalo escandalizaram foram embora 70 aí viu todo mundo os 70 estão saindo os 70 estão saindo os 70 estão saindo os 12 os 12 dizem assim para quem iremos nós os 12 que ficaram disseram para quem iremos nós esse para quem nós voltamos a dizer aqui é para esse aqui aquele que em vós começou a boa obra aí quando nós dizemos assim para quem iremos nós não é para qual igreja para qual companheirismo não para quem iremos nós Jesus porque nós fomos expulsos do sistema e agora nós vamos ficar com o senhor mais do que nunca porque nós estávamos com os nossos olhos vendados com as nossas mãos amarradas sem liberdade do espírito atuar oh Jesus quem não comer da minha carne e do meu sangue é escândalo está vendo é escândalo eles caíram no escândalo de Jesus escândalo de Jesus sacrilégio também fazer essa comparação oh povo de Deus leia a bíblia leia as mensagens Jesus não não disse ali para eles oh meus discípulos seguinte eu tenho que dizer uma coisa para vocês que Maria Madalena é uma mulher muito bonita vocês sabem e ela está aí próximo de nós ela pois é aconteceu isso eu queria que vocês me perdoasse foi isso não gente Jesus estava trazendo a doutrina do que daquilo que nós vamos praticar hoje tomar o pão representando o corpo tomar o vinho representando o sangue de Cristo uma águia a qual deseja carne fresca tem que ter sua carne fresca ela não é um não é um falcão ela é uma águia e ela não se pode dar a ela não se pode dar coisa denominacional a ela não se pode dar coisa denominacional ela tem que ter comida para águia é interessante que quando eu volto a citar este versículo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é interessante quando somos libertos desse sistema nós somos libertos por um motivo nós somos libertos por causa do escândalo mas algo pior atrás do escândalo é o sistema nicolaíta que a gente não consegue ver quando está dentro o sistema nicolaíta aprisiona tem que ler lá a era de éfeso nós vamos continuar com a era só que é demorado por isso que você precisa ler ler lá na era de éfeso ler o sistema a doutrina dos nicolaítas procura mesmo tenha se envolva nessas coisas se envolva nessas coisas que não tem nada de questionável não essas coisas não tem nada de questionável essas coisas traz libertação só traz libertação então a gente sai por um motivo e de repente vê outro pior ela tem que ter comida carne fresca não a qual não a que fez Moisés não a que fez algum outro não a que fez Sankey Finei Noxus Calvino mas agora mesmo a carne que é morta para o dia a última mensagem que eu consegui assistir foi a mensagem titulada seja mais forte que a sua condição não consegui mais ver nada pensei comigo seja mais forte que a sua condição o tanto que eu pedi para que ele fosse mais forte que essa condição o tanto que nós conversamos para que ele fosse mas precisa ser um show de mensagem só os membros que tem que ser mais forte que a sua condição só os membros irmão saiba disso irmão Brano disse na mensagem nessa mensagem que trouxemos na semana passada a ordem da igreja nós somos irmãos em Cristo não há hierarquia dentro de uma igreja pastor é irmão dos irmãos os irmãos são irmão dos pastores os irmãos os irmãos conversam com os pastores e assim vai seja mais forte que a sua condição como eu pedi isso ah mas é a minha condição seja mais forte então não é a que Moisés a carne fresca não é a de Moisés não nem que fez algum outro nem o que fez Sanky Finney Knox Calvino mas agora mesmo a carne fresca não é as mensagens da década de 80 da década de 90 não é mensagem nenhuma não é a mensagem do profeta isso é carne fresca e a carne que é morta para o dia a tua mensagem precursará a minha segunda vinda foi a voz dizendo ao irmão Branham e essa é a parte de Cristo que morreu para confirmar esta palavra disso é o que ela se alimenta as águias entendem vem não é o que fez Noé o que fez Moisés eles são exemplos vemos e lemos o que eles fizeram mas é o que ele prometeu fazer agora no passado ele era a palavra esse era o corpo morto para aquele dia o dia de Wesley era o corpo morto para aquele dia o dia de Lutero era o corpo morto para aquele dia porém eles não regressam a isso isso já se contaminou se referindo ao maná amanhecido é tudo nós já falamos isso tudo tem o tipo o antitipo tudo tem ali no antigo testamento Deus mostrava antes que aquilo acontecesse então aquele maná que caía apodrecia no dia seguinte não podia guardar porque no outro dia iria cair outra porção de maná então a justificação de Lutero a santificação de Wesley o batismo com o Espírito Santo do reavivamento pentecostal do início do século passado isso já se contaminou o que restou deve ser queimado mesmo da comunhão não o deixes para a próxima geração o que nós vamos fazer hoje os diáconos e seus familiares nós vamos cear vai sobrar pão o que nós vamos fazer antes do amanhecer do próximo dia nós vamos ali queimamos de acordo com o êxodo capítulo 12 instruindo ali ao povo de Israel como proceder e assim nós vamos proceder nós vamos passar aqui na fila da ceia sem a necessidade de olhar no ministrante viu irmãos irmãos se vocês quiserem fica à vontade mas isso não é uma doutrina creia irmão na palavra somente creia creia na palavra creia naquilo que o irmão Brana diz porque é interessante o irmão Brana ele sempre falava assim olha é Jesus é Jesus é Jesus então se eu pego o irmão Brana e faço como aquela mulher ali e diz oh bem-aventurado o irmão Brana porque não o irmão Brana não queria isso não o irmão Brana quer que diga assim oh bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam no coração ele não quer dividir com ninguém a sua glória ele não quer esta palavra a mensagem é a unção do Espírito Santo na vida do profeta Wesley Lutero reavivamento pentecostal passou quem viveu tem noiva tem tem noiva no tempo de Wesley tem tem noiva no tempo de Lutero tem tem noiva no reavivamento pentecostal tem mas quando o mensageiro da última era o profeta Elias profetizado por Malaquias capítulo 4 versos 5 e 6 o sétimo anjo que revelaria a palavra como revelou em 1963 trazendo a revelação dos selos quando isso aconteceu então todo o maná passado está contaminado agora é a mensagem é a era da noiva do tempo final aquela que vai parte dela vai para a sepultura e será ressuscitado na vinda de Cristo e aqueles que irão sofrer apenas a transformação não morrerão antes da vinda de Cristo e nós estamos vivendo numa condição de que nenhum de nós precisamos partir para Cristo tanto que o rápido a vinda do filho do homem está às mãos nós estamos muito próximos de ter os nossos corpos falíveis corruptíveis transformados tinha noiva sim tinha noiva em todas as eras a noiva é composta desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia a noiva a noiva é composta daqueles que aceitaram creram no mensageiro aceitaram a mensagem da hora aceitaram a mensagem ali para a era e não se denominaram porque irmão não é quem começa é quem termina o irmão Bruno é muito claro olha quem começou sim muitos começarão mas não são todos que terminarão não são todos quando eu digo isso eu não estou eu não estou dizendo quem vai terminar e quem não vai eu só estou dizendo não são todos que vão terminar não estou apontando o dedo para ninguém o irmão Brana diz nós temos que vir ao púlpito pregar sabendo que a igreja tem três classes de crentes sabendo que existe salvação comum sabendo que existe a eleição e sabendo que existe a perdição mas nós temos que pregar e dizer para todos vocês que não deixe o inimigo colocar em suas mentes que vocês não são eleitos eu prefiro eu como homem vamos dizer assim como pastor desta igreja eu preferiria talvez seria o termo melhor eu preferiria ter comigo aqui na igreja uma Maria Madalena sendo considerada prostituta por muitos do que dez sacerdotes da época de Jesus se diziam santos caráter ilibado e não são não eram nada além de lobos vorazes vestidos de ovelhas Maria Madalena considerada uma mulher de má fama mas Deus conhecia a semente em seu coração por que que é melhor porque seria melhor ter só uma Maria Madalena aqui do que dez cem sacerdotes que se diziam puros mas de acordo com o que Paulo fala Timóteo tendo somente aparência mas negam o poder da piedade porque Maria Madalena tinha uma semente eleita ela precisava somente encontrar a luz da palavra para que aquela semente brotasse o que um cristão precisa o que eleito precisa é encontrar com a luz da palavra para que aquela semente brote é só isso o leleito nasce com essa semente e ela fica ali até que ele encontre com a luz da palavra e aquela luz que é o sol que é Cristo faz com que aquela semente cresça e dê frutos você é um agente de Deus não cruze os seus braços nós estamos em momentos que não podemos estar de braços cruzados ninguém ninguém não é só o pastor que tem que exaurir por vossas almas cada um também uns pelos outros uns pelos outros o que restou deve ser queimado mesmo da comunhão não o deixes para a próxima geração a bíblia diz que quando estás tomando comunhão o que resta dela nem mesmo deixe até amanhã queime-o assim sendo referir-se outra vez a isto não senhor hoje temos comida fresca hoje temos comida fresca é umas coisas assim que vem à mente da gente fico pensando assim existe essa doutrina de só ouvir a voz do profeta só ouvir a voz do profeta e existe uma pior que é só ouvir a voz do homem será que as pessoas não estão vendo isso não digo que é ruim ouvir a voz do profeta eu não combato isso de forma alguma Deus Deus tenha misericórdia de mim eu não combato eu não sei nem como comentar sobre isso porque quem sorreu para dizer não ouça a voz do irmão brana ouça mesmo ouça em casa tem aí ó várias mensagens várias não são só 30 não são várias eu não sei dizer quantas mas com a tradução intercalada nós não temos conhecimento do inglês então temos que ter a tradução não tenha medo não da voz do irmão brana ouça a voz do irmão brana se você puder ouvir 10 mensagens do irmão brana completa por dia pode fazer isso mas vamos deixar o púlpito para o pastor transmitir o sermão vamos deixar o púlpito para o profeta falar através de suas mensagens e vamos deixar o púlpito para Deus falar através da sua palavra é pouquinho tempo isso que é companheirismo em torno da palavra aí você chega em casa ouça mesmo eles falam assim é a doutrina do play aperta o play mesmo lá em casa ó tá vendo o pastor júnior já tá na doutrina tá vendo é assim que as coisas acontecem a nossa doutrina irmãos aqui de trindade desta igreja da igreja que estamos constituindo ali em Goiânia é a doutrina dos apóstolos a doutrina dos apóstolos e dos profetas hoje temos comida fresca essa é a palavra que está prometida para esta hora manifesta nesta hora aí é onde estão as águias as águias não se se reúnem em torno de algo que está contaminado aí é onde estão as águias onde está o corpo morto podemos permanecer muito tempo nisso porém estou seguro que atendem a que me refiro estou seguro que entendem a que me refiro a Mombraana dizendo para nós estou seguro que entendem a que estou me referindo é a palavra de Deus é a palavra de Deus é isso aqui que nós que nós deixamos de lado é a Bíblia ficou de lado é tanta programação é oito horas é dez horas é onze é doze é três aí não sobra tempo para ler a Bíblia não não sobra tempo para ler as mensagens não não sobrava tempo tem muita gente lendo a Bíblia como nunca tem muita gente lendo as mensagens como nunca tem muita gente orando de madrugada às vezes nunca fez aí Deus acorda ali de madrugada não sabe porquê coloca o joelho no chão e vem aquele sofrimento mesmo vem aquele desapego vem aquele aquela coisa assim que parece que é uma sensação de morte mesmo é uma sensação de não querer mais até estar nesta terra as pessoas ficam meu Deus o que sentimento terrível é esse o que está acontecendo e não consegue dormir e pega a Bíblia para ler e pega as mensagens para ler e de repente a pessoa está lendo coisa que nunca fez aí de repente as pessoas estão lendo as mensagens de repente as pessoas estão lendo a Bíblia de repente as pessoas estão quebrando esses cadeados essas correntes que os prendiam a um sistema organizado cruel cruel porque esse sistema está escondido detrás de um diamante que é a mensagem ele se esconde atrás de um diamante por isso é cruel o apóstolo o apóstolo Paulo disse aos filipenses assim de ambos os lados estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor é o que muitos de nós já sentimos e muitos de nós vamos sentir ainda é muitos irmãos é isso mesmo é esse essas correntes sendo quebradas e a gente fica naquela tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isto é ainda muito melhor mas julgo necessário ou julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne é o que disse o apóstolo Paulo aos filipenses e aí você pode dizer julgo mais necessário por amor de vós minha mãe por amor de vós meu filho por amor de vós é meu pai por amor de vós a quem amo ficar na carne porque Deus tem os seus agentes para que aquela escritura se cumpra de graça recebestes de graça dai você não pagou foi por graça você foi escolhido então de graça dai aquilo que você recebeu por graça tendo por certo isto mesmo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará eu respondo meu amado irmão pastor Deus está aperfeiçoando por que agora leia Eclesiastes 3 o capítulo inteiro ele está aperfeiçoando e o dia de Jesus Cristo está as mãos está as portas Senhor Jesus Cristo que o povo possa entender a que Deus se referiu nesta manhã que haja entendimento pai que haja entendimento que não está aqui um homem amargurado cheio de ódio nada disso nada disso ao contrário sentindo amor pelas almas sentindo amor pelo ancião sentindo amor pelas vidas sentindo amor mas cada um precisa se amar a si mesmo cada um precisa amar a Cristo e então amar a si mesmo e assim amar aos outros ou amar aos outros e depois amar a si mesmo que haja entendimento que as palavras que foram entregues nesta manhã não são de rebeldia não são de um espírito contrário mas do Senhor que quer que ninguém se perca que desejou que ninguém se perdesse mas cada um tem a sua própria escolha cada um através do seu livre arbítrio irá decidir por si mesmo qual caminho tomar mas que os teus filhos tenham sabedoria do alto para tomar o caminho da palavra o caminho da verdade o caminho puro desta mensagem ó Pai ajuda cada um com tuas mãos fortes em nome do Senhor Jesus Cristo da saúde Senhor ao que está enfermo alivia a angústia dos corações tristes abatidos e angustiados ajuda cada um muitas vezes acamados em desespero com vontade de partir mas é necessário por amor ao povo continue continue sendo este agente para Cristo continue sendo esta alma eleita continue sendo esta luz no tempo do entardecer em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor graças a Deus aleluia Jesus graças a Deus nós estamos muito agradecidos com nosso Deus agora nós levantemos nossas mãos em prol da noiva de Cristo dizemos que Deus continue abençoando todo o povo de Deus nesse Brasil e mundo no nome de Jesus Cristo bom dia amados eu estive com o pastor Júnior aqui ontem no escritório e fiz a minha decisão de estar com vocês vocês aceitam? aleluia graças a Deus eu e minha esposa fica de pé Luzia que todos te vejam conheçam tira a máscara fica mais bonito né? ela é bonita sem a máscara é mais bonita então é um prazer muito grande estar convosco aqui viu irmãos? eu não estou aqui visitando eu já sou daqui amém Jesus graças a Deus abençoe a todos graças a Deus agora você vira para o seu irmão dá um Deus abençoe até 18 horas com a Santa Ceia do Senhor abençoe a todos 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 A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos filhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos claros. Os desejos do Senhor são retos e alegre ao coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos claros. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos claros. 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 Legenda Adriana Zanotto